O governo do Pará está emitindo carteira de identidade com nome social, transexuais e travestis. Agora, não é mais necessário solicitar a declaração de identidade de gênero à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos para conseguir a documentação. Em Parauapebas, as carteiras sociais já podem ser retiradas no serviço de atendimento ao cidadão. Hoje foi o pontapé inicial da ação para a emissão do RIS, que é o Resisto de Identificação Social. Para as pessoas travestis, trans e toda a categoria LGBT que se institui dentro dessa normativa da troca de nomes. Bem, hoje como foi o marco inicial, a partir de segunda-feira será normal, como os demais atendimentos. Hoje só foi o pontapé inicial. De acordo com o Denis Assunção, coordenador do SAC, os documentos já são emitidos na região metropolitana de Belém. Mas Parauapebas é o primeiro município, fora dessa micro região, a expedir as identidades sociais. Como o decreto 726, barra 2013, instituiu a criação dessa carteira, dentro da região metropolitana já está em tramitação desde então. Porém, fora da região metropolitana de Belém, a primeira cidade do sul foi Parauapebas. Então, para a gente é um marco que está se iniciando a partir de 2018. Instituído no estado do Pará pelo decreto nº 726, o Registro de Identidade Social ou Carteira Trans é emitido pelo órgão de identificação. O documento dá o direito a transexuais e travestis a se apresentarem socialmente pelos nomes escolhidos por eles. Você ser chamado pelo nome que você deseja ser chamado, isso já muda muita coisa. Então, o que acontece? Essa questão do prenome social, a gente já vem em lutas há anos por isso. E agora, ainda bem que o STF conseguiu entender que a gente precisa disso. Você ser chamado pelo nome que você deseja ser chamado. Já pensou, era um constrangimento muito grande. Você numa escola e a professora te chamar pelo nome de João, quando na verdade as pessoas já te conhecem como Maria. Até mesmo em postos de saúde, quando você marca uma consulta, é um constrangimento. Na hora que alguém chama, ó, Maria. E aí levanta um rapaz para ser atendido. Então, ainda bem que é hoje, esse constrangimento vai acabar. Para a coordenadora municipal do movimento lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexi, uma grande conquista para todo o grupo que sempre lutou por isso. Muita gente, tipo assim, esperava muito tempo por isso, mas não conseguia fazer o serviço. Porque, às vezes, tinha que viajar para Belém para que fosse feito lá em Belém. Sendo que no município já tinha o serviço. Então, eles receberam com muita alegria que hoje eles fazem esse serviço aqui. Estão sendo atendidos hoje aqui em Paralpébas. E nós temos muitos trans, tanto trans masculinos quanto trans femininos aqui em Paralpébas. Na manhã do último sábado, foi dado o pontapé inicial das emissões dos documentos na cidade. Emanuele foi até o posto de atendimento do SAC garantir a identidade social. É uma conquista, é uma conquista e eu acredito que uma de muitas outras que ainda virão, né? Porque, afinal de contas, todos nós temos os mesmos direitos que qualquer outra pessoa também. São os mesmos direitos tanto para as pessoas héteros, para, enfim, né? Para todas as pessoas, é o mesmo direito. Na ocasião, foram emitidas cerca de 100 carteiras trans. Porém, as emissões, a partir da próxima segunda-feira, será diária no órgão público municipal. Como é uma lei, como existe essa categoria organizada, por que não fazer? Eu acredito que para o município é algo histórico e algo que não houve nenhum empecilho, né? O governo, como é o governo, o seu slogan, o governo da nossa gente, não discrimina lado A, B ou C e nem seu gênero ou opção sexual.